Música Termina hoje o prazo de inscrição para os interessados em participar de cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras. As aulas são de graça. São quase 7 mil vagas oferecidas em 43 universidades federais. O candidato deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado em universidades federais credenciadas como núcleos de línguas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. De São Paulo, Leonardo Meira.